Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Cado e este cara ao meu lado é o Pedro. Aê, é nóis, é nóis, é nóis. É um prazer ter você aqui. Mas isso aí, o quadro de hoje que esse cara está aqui é para fazermos a leitura labial. Podemos? Podemos? Podemos. Próxima estação, Praça da Árvore. Quê? Eu sou péssimo nisso. Próxima estação, Praça da Árvore. Próxima estação, Praça da Árvore. De novo. De novo, de novo, de novo. Não. Pizza. Pizza. Piscina. Pizza. Pizza. Você é um brinquedo. Você... Você... É um... É um... Brinquedo. Você é um... Eu não estou pegando. Você é um... Brinquedo. Ah! Você é um... Brinquedo! Doutor. Nós estamos em 1955. Quê? A primeira palavra é doutor? É alguma fase de volta pro futuro? Eu não sei. Não pode falar esses spoilers. Nós estamos em 1955. Nós temos? Não? É nós. Nós? Em 1955. Doutor, nós estamos... Em 1955. Doutor, nós estamos em 1955. Vem, boa! Próxima estação. A Praça da Árvore. Próxima estação. Praça da Árvore. Não é Jardim de São Paulo. Vai falando de novo. Acho que eu estou chegando em alguma coisa. É uma estação mesmo. É claro. Linha azul. Não posso falar disso. Pedro. 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 Se descer o sombra de mim. Afeganistão. Afeganistão. Começa com A. Afeganistão. A... Tem um F depois. A... Afeganistão. Termina com um âm. E começa com um af. Africanização? Afeganistão. Afeganistão. Próxima estação. Praça da Árvore. E aí, rapaz. Próxima estação. Praça da Árvore. Ah... Tá, primeira palavra é... Falar mais baixo. Leandro, não precisa falar, não sei se está falando alto. Que a força esteja com você. Não sei. Que a força esteja com você. Cenoura? Que a força esteja com você. Cerveja? Que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Troca de música. Está baixando. Grécia. Grécia. Cerveja? Grécia. Deixa. Grécia. Oceano. Oceano. Este está mais alto, acho. Oceano. Oceano. Hotel? Trivago. Oceano. Não sei. Oceano. 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 Qualquer um pode cozinhar. Palmito. Qualquer um pode. Caderno. Caderno. Não. Qualquer um pode cozinhar. Qualquer um pode cozinhar. Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante. Há muito tempo atrás. Mamute. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Em uma galáxia muito distante. Em uma galáxia muito distante. Eu vou pular pelado de paraquedas. Você vai dar o quê? Eu vou pular pelado de paraquedas. Você gosta de pepinos. Eu vou pular pelado de paraquedas. Eu vou pular pelado de paraquedas. Eu vou pular. Pelado de paraquedas. Eu vou pular pelado de paraquedas. Deixa ele. Eu não vou não. Deixa que você pula. Mangueira, piquenique, mangueira, banheira, manga, mangueira, mangueira, ae, seu pai ta te ligando, alô, oi, tamo aqui, É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo da leitura labial, não esqueça de ativar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo, curtir, compartilhar e se inscrever, é isso aí pessoal, se inscreve, escuta esse cara, é, eu tô mandando, eu tô mandando, se inscreve nisso aí, vai, faz favor, tem um botão ali, é só apertar o botão, vai te custar? Não? Aperta! Até o próximo vídeo, aqui na Hive Filmes, até mais, valeu!